Rapaz, aqui é o cara do sucesso, aqui é a turma do cangaceiro, vamos de lançamento no canal do Isaac, vamos? Esse é o meu CD, ouve aí, se inscreve no canal desse baitolo aqui, viu? Tamo junto! Alô, Isaac do Youtube! Rapaz, não é possível que até na Índia nós tá! Ah, vou ter que cantar a musiquinha da Índia, você conhece o Lambião? Eu vou cantar, quer ouvir? É assim ó! Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Faz a filha indiana, solta o bolão, vai! Sentou, próxima, que cor? Próxima, sentou, próxima, que cor? Próxima, sentou, próxima, que cor? Ai, próxima, sentou, próxima, que cor? Ai, próxima, faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Faz a filha indiana... é assim ó! Sentou, troca, que cor? Troca, sentou, troca, que cor? Ai, troca, sentou, troca, que cor? Troca, sentou, troca, que cor? Vai, troca, sentou, troca, que cor? Troca, sentou, troca, que cor? Ai, troca, sentou, troca, que cor? Ô, Lampião, vai pro solinho aí, vai! Da Índia! Uhul! É a turma do cangaceiro, Artuzinho Produções, hein? Aqui é um sucesso! Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Faz a filha indiana assim ó! Sentou, troca, que cor? Troca, sentou, troca, que cor? Vai, troca, sentou, troca, que cor? Troca, sentou, troca, que cor? Vai, troca, sentou, troca, que cor? Troca, sentou, troca, que cor? Ai, troca, sentou, troca, que cor? Troca, sentou, troca assim ó! Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Faz a filha indiana pra sentar na minha motoca Cadê o passinho da índia, ó? Arriba, arriba Sentou, troca, picou Troca, sentou, troca, picou Ai, troca, sentou, troca, picou Troca, sentou Troca, troca lá Maria Rapaz Que solinho, viu? O Lampião tem aquele grave que só nós tem, hein? Solta aí, vai Rapaz, essa é a turma do cangaceiro, meu filho Tá estourado, hein? Alô, Isaac, o Lampião Ai, 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 ai Ó o grave, ó o grave O Tocadão Tão menina com esse rabetão Tô chonadão, tão, tão Tão com esse bundão, vai, rabetão Tão novinha Tão novinha Tão novinha Eu vou fazer uma serenata Só Tão pra te ver dançar danada Tão Tô chonadão, tão novinha com esse rabetão Tô chonadão, tão, tão, tão Não com esse bundão, vai rabetão Tão novinha desse rabetão Vou chonadão, tão, 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 tão Maria, ô Maria Tô chonadão, tão, tão, tão Com esse bundão, vai rabetão, tão Meninas desse rabetão Ô Lepão, vai pro solo aí, vai, agora Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar danada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Tô chonadão, tão, menina desse rabetão Tô chonadão, tão, tão, tão Tão nesse bundão, vai rabetão, tão Tão, 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 no chão, vai rabetão Tão, 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 tão Tô chonadão, tão, menina desse rabetão Tô chonadão, tão, 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 tão Tô chonadão, tão, tão, menina desse rabetão Tô chonadão, tão, tão, tão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar danada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar danada Oito cadão, dão menina desse rabetão, tô chonadão Vai rabetão, dão menina desse rabetão, tô chonadão Vai rabetão, dão, dão Nananana não, não, não Rapaz, mais um sucesso hein É a turma do canacelo meu filho Artuzinho Produções hein Alô Isaac do Youtube A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora Mas eu trombei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Diz que a duas também brigou, mas é que ela se vinga agora Então joga, vai mozão A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda de paz, saudade a gente já chora Mas eu trombei com a amiga dela, então pensando na mulher gostosa Diz que as duas também brigou, mas é que ela se vingar agora, então vai Então joga, então joga, joga o popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga, então joga, vai Joga o popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga O Lipe é o Rapuzoli, vai Tô sentindo o cheiro de estouro de novo, hein? Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção Perdi uma chance, até duas, mas você só me disse não Mas com o tempo eu parei e fiz essa canção Vou marcar de te ver e não ir Vou te pegar e te abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir Vou te pegar e te abandonar Essa é a lei do Lipe, vai pro solo aí, vai meu filho É a turma do cangaceira que é um sucesso, hein? É não, é lá, é lá, é lá Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção Perdi uma chance, até duas, mas você só me disse não Mas com o tempo eu parei e fiz essa canção Vou marcar de te ver e não ir Vou te pegar e te abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta chorar Vou te pegar e não ir Vou te pegar e te abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta Vou marcar de te ver e não ir Vou te pegar e te abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta chorar Eu acativei não, e vou te pegar, te abandonar Essa é a lei do retorno Mais um sucesso, hein? É a turma do cangaceiro Atuzinho Produções Bacon Produções, hein? Alô, Isaac Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer Vai dar, PT? Vai dar 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 Aqui no baile que ela começa a sentar Vai dar, PT? Vai dar 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 Aqui no baile que ela começa a sentar Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer Vai dar PT! Vai dar! Vai dar PT, vai dar Mas foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT na bar Na bar E acha na bar, hein? Vai dar PT, vai dar Acabou Acabou Alô, Isaac do Youtube É a turma do cangaceiro, meu filho Arthurzinho Produções, hein? Vem com produções A morena tá que tá, a loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando 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 Jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, ficando as três de uma vez Vai quicando Vai quicando Vai sentando Vai quicando Jogando a bunda pro ar Vai sentando Vai quicando Vai sarrando Jogando a bunda pro ar Já falei que eu não presto Que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece Sobrenome sacanagem Já te falei que não presto Que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece Sobrenome ropa o solo, vai É a turma do cangaceiro, meu filho Aqui é um sucesso, hein? Arthurzinho Produções A morena tá que tá A loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá Então pode se soltar Encostando 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 Jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, ficando as três de uma vez Vai quicando Vai sentando Vai quicando Jogando a bunda pro ar Vai sentando Vai quicando Vai sarrando Já falei que eu não presto Que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece Sobrenome sacanagem Já te falei que não presto Que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece Sobre Menino Né que a turma do cangaceiro de novo Com mais um sucesso hein Ai Quando essa tocar Tu vai se lembrar De que eu era um bosta E tu não queria me pegar O mundo vai girar E ela vai voltar Lembra daquela garota Agora ela quer me dar Hoje a vida mudou novinha Sabe por quê? Eu não quero mais te pegar não Pô eu vou te falar Porque sua amiga eu vou pegar E larararara Sua prima eu vou pegar E lararaiaiaiai Sua que eu vou pegar E larararara Sua chefe eu vou pegar E larararalala Porque sua amiga eu vou pegar E larararara Sua prima eu vou pegar E larararaiaiaiai E eu vou pegar E lararalala Sua chefe eu vou pegar Eu não quero mais pro Zola aí agora vai É a turma do cangaceiro meu filho Aqui é um sussex atrás do oito hein Quando essa toca Tu vai se lembrar De que eu era um bosta e tu não queria me pegar O mundo vai girar E ela vai voltar Lembra daquela garota Agora ela quer me dar A vida mudou viu novinha Hoje eu não te quero mais Não quero mais pegar você Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te falar por quê Ô Lampio vira aí que eu vou falar por quê Vira aí vai Agora Por quê? Porque essa amiga eu vou pegar E larararara Sua tia eu vou pegar E lararalala Da prima eu vou pegar Larararara Da prima eu vou pegar E larararara E larararara E lararara 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 E aí